Bom dia, passando aqui pra falar da minha indignação, porque simplesmente eu fui fazer uma live, não consegui porque eu fui bloqueado pelo Instagram, tá todo mundo sendo bloqueado pelo Instagram, e aí você fica se perguntando aonde é que a gente vai parar, se ninguém vai parar aquela cabeça de rola doida, porque minha gente, aquela criatura está desequilibrada, nem a mais afetada, da mais afetada, nem Clóvis Bornai, no Galagueiro Rio de Janeiro, na hora que vai entrar com aquela fantasia, eu acho que o ego não chega nem perto dessa criatura desequilibrada que está mandando hoje no país, prenda, mata, está igual a rainha de Alice do País das Maravilhas, corta a cabeça, corta a cabeça, que criatura idiota é essa, meu Deus do céu, ninguém vai parar esse homem não, eu não sei de onde é que a gente vai parar, e você que bate palma e aplaude, que pra poder ser contra Bolsonaro, você é a favor de um absurdo desse, cai a ficha, cai a ficha, pelo amor de Deus, hoje sou eu, amanhã é você, hoje é esse professor, amanhã é você, como é que pode mandar prender um professor no interior de Santa Catarina, porque o homem estava convocando para as manifestações de 7 de setembro, alguém pare essa criatura, porque não tem lógica, não tem sentido, chegou no nível estratosférico do ridículo, o homem está desequilibrado, tem que botar uma camisa de força dele, pelo amor de Deus.